Gosta de andar, mas não apenas de andar. Gosta de andar depressa. Ou de andar de bicicleta. Sem sair do lugar, ao lado destes estranhos. Ou pretende saber qual é o seu ritmo cardíaco quando faz isto. Isto. E um pouco disto. O que significa que deveria usar isto. BTS Today, com o VivoSmart HR, da Garmin. O VivoSmart HR, da Garmin.